Bom dia galera do grupo, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo Bom dia, galera, hoje aqui dia 20, domingão, dando uma pescada boa hoje Aqui em Frenetão, Sinti, Pernambuco aqui E estamos aqui, estou motorizado hoje aí, vamos ficar também na área E por aqui sai Deus Galera, vou mostrar pra vocês aqui galera, a quantidade de pacamom galera, que eu peguei Olha só isso, isso tudo é pacamom galera Agora a turma conhece como peixe sapo, eu postei até um vídeo aí um dia desse aí, falando sobre esse peixe A turma conhece como pacamem, a gente aqui conhece como pacamom Mas tem muito galera, peguei um roi grande, grande mesmo hoje, tem bem, hoje tem mais de 60 Mais de 60 aí, olha lá Tudo vivo aí galera, olha tudo se mexendo aí É um peixinho estranho, olha lá Parece um girino, aquele sapinho de rabo A pescaria hoje foi top de linha galera Tem uns 80, no mínimo uns 80 No mínimo uns 80 tem aí Olha lá Esse aí é o famoso pacamom galera, peixe feio Feio de verdade, o cara é feio Mas esse peixe é tão procurado aqui galera, na nossa região Pelo sabor que ele tem, muito sabor Eu tenho aqui galera, aqui no meio tem um mariscozinho aqui Solta, solta Olha a dentada fera, olha que esse cara que tem Solta rapaz Ixi maria, que força Calma, olha a boca Solta Deixa eu dar uma lavadinha aqui Olha galera Aqui na nossa região, aqui tem muito desse marisco aqui Aqui a gente chama marisco rapacoco Esse daqui Muito gostoso esse marisco, muito gostoso mesmo Mas o que eu quero mostrar a vocês galera Essas duas ostras gigantes que eu achei Na lama Andando na cama Galera Vocês não tem noção do tamanho disso Xii maria, ela dá uns Dá uns 5 quilos Isso é uma ostra Essa é a famosa ostra Vitória Regi Ostra de lama Cresce muito essa ostra Galera, eu já vi grande Não vou mentir não Mas desse tamanho aqui Eu nunca tinha visto não Olha o tamanho da bicha É maior do que Eu acho muito maior do que a minha mão Eu não estou perdendo aqui nela Quase uns 5 quilos Pesada demais Peguei, achei essa Também achei outra menorzinha aqui Já essa aqui Ela é do tamanho da minha mão Esse é o tamanho da minha mão Essa é uma ostra também Aqui a gente Costuma comer ela crua Ela tem um sabor muito, muito, muito gostoso mesmo É muito boa Agora essa daqui Eu estou imaginando aqui Como é que eu vou conseguir comer Essa ostra aqui Eu acho que vou ter que partir uns 10 pedaços Porque menina Essa é grande Que monstro Galera Eu já vi ostra grande Mas desse tamanho aqui Menina Essa ostra está Ela está um palmo Dá dois palmos Dá dois palmos Dá dois palmos mil Essa ostra Ela está em torno de uns 30 centímetros Que ostra é essa camarada Já vi ostra grande Mas desse tamanho Até eu estou abismado aqui Menino Porque a bicha é muito grande E é isso aí galera Vamos ficando aí Por aqui E está aí A pescaria de hoje Foi essa aí Não deu para mostrar Foi pegando Porque Eu saio andando aí Galera Nessa região aí Procurando ele aí Nas coas Aqui seca Tudo Aí eles ficam Tudo debaixo Com Duas moidinhas de mato Que fica Da cura aqui Aí a gente sai aqui Pegando E Estamos aí Aqui tem muito Olha lá A caverna está cheinha Uns 80 Fica aí O pacamão Para vocês aí Olha lá Que peixinho Mais feio Mas é tão gostoso E as ostra gigante Essa é só Um gigante Menino Nunca vi uma ostra Desse tamanho É isso aí galera Tamo junto aí Fica um salve Para vocês aí Esperem Deus aí Que o canal cresça Mais um pouco Tá crescendo a cada dia Quando chegar Não seja inscrito aí Vou fazer um vídeo Especial para vocês aí Tá bom Vamos junto galera Tchau Tchau Tchau